Ah tá, pera que? Desculpa! Aquela intro que tinha mandado logo no comecinho Big Hit Entertainment Vi? Já uma porta meu filho Apesar que eles iam cair aqui agora Quando eles viraram pro lado assim eu virei junto com eles Corre, corre! E tem uns miado enquanto eles correm né, perceberam? Outro miado Que fofo! Nossa, super normal ficar sentado no chão no supermercado Perto das prateleiras de ração E com uma bola de basquete na mão Ai, rimou! Hehehe Admirem a beleza desse incrível ser humano Vamos assinar pra eles também, gente! Admirem a beleza desse ser incrivelmente incrível Que fofo! Olhem a diferença desses livros aqui pra esses daqui Aquele ali até que tá arrumadinho, mas esse daqui, mano, super bagunçado É um ator em livros Bicho, esse daí tá entediado Bicho, esse daí tá entediado Mas mesmo assim é lindo Um fofo Dois fofos Três fofos Eles são fofos demais! Eles são fofos demais! Admirem a beleza desses seres incrivelmente incríveis Mais uma beleza pra vocês admirarem Mais uma beleza pra vocês admirarem Vamos criar uma retuação pra isso, tipo Fui comprar um tipo de um pouquinho almofadas por sei lá o que é isso E aqui está no meu quarto uma dessas Tipo, muito estranho Tipo, muito estranho Tipo, estou atalada das minhas almofadas que eu comprei E aqui temos uma imagem dele sentado Em cima de uma caixa de biscoito pra cachorro Espera aqui, ele tá em cima de uma caixa gigante De biscoito pra cachorro Meu Deus Como eu disse, né? No vídeo anterior Em um MV tudo é possível E aqui nessa imagem Temos esse lindo Imperiado Derrubando a torre de biscoitos Que com certeza ele montou essa torre de biscoitos antes É muito fofuro, Jesus! Eu partei! Temos todos se levantar Vamos dar a meia volta A volta em meia volta Vamos decolar! Que fofos, dormindo! E hoje vai dar uma espécie de sinal de sombra Que eu também não sei o que é que é que é meu modo É bom Então, que eu tive uma espécie de sinal de sombra Que massa, velho Oh, vai, que beijo A tração do cachorro de novo A praia Queria estar nessa praia mais vocês, meus amigos A caixa gigante de biscoito pra cachorro de novo É muita fofura pra uma pessoa só Mano Que massa Uma estrela E de novo a caixa gigante de biscoito pra cachorro Tchau pra vocês também, meus amores Ah, eles são tão fofos dormindo A praia de novo E termina o movie com patinhas de gato Bom, o que eu achei desse movie Eu achei ele super fofo Eu achei bem moderno, bem massa Gostei muito Bom, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Porque vai ter muitos vídeos como esse aqui no canal Bom, até o próximo vídeo Tchau 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL